Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem. Eu espero que vocês sejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma atualização de algumas plantas que eu encontrei na rua e hoje estão lindas. Começando com esse comigo, ninguém pode. Essa é uma planta de resgate. Gente, aqui eu tenho vários, comigo ninguém pode, plantas que eu resgatei. Esse comigo ninguém pode também é uma planta de resgate. É bem comum aqui na minha região encontrar comigo ninguém pode, porque são plantas de fácil cultivo, plantas que quando plantadas no chão elas crescem bastante, então as pessoas fazem a poda. Esse aqui é um outro que eu também encontrei na rua. E eu vou estar deixando os links de alguns vídeos de resgates aí na descrição desse vídeo. Aqui uma outra planta que também é de resgate, é essa brilhantina. Essa é uma plantinha também muito simples, pega muito fácil. Qualquer galhinho ela entolcera e fica muito bonita. Aqui outra planta que eu encontro muito por aqui são as espadas. Essas também são plantas que se propagam fácil, então quando plantadas no chão rende bastante. Eu tenho essa aqui na lata. Aliás, eu tenho várias aqui nas latas, porque sempre que eu encontro eu pego, trago para casa. E aqui eu tenho a espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara e tem a lança que também é de resgate. Coloquei aqui tudo no mesmo vaso. Olha aqui, eu tenho outro vaso também. Essas aqui são espadas que eu encontrei por aí. E aqui uma outra planta de resgate eu tenho Árvore da Felicidade. Esse aqui também eu encontrei, peguei vários galhos para tentar fazer mudas. E por incrível que pareça, todos os galhos brotaram. Deu super certo. Elas enraizaram diretamente no substrato e estão lindas. Aqui eu tenho mais uma planta de resgate. Eu tenho essa Dracena. Essa também aumentou bastante. Também é de fácil cultivo. Essa é uma planta de sombra. Ela ficava dentro de casa. mas eu trouxe para cá. Aqui pego uma meia horinha de sol pela manhã e ela não está muito bonita. As folhas estão assim, olha, mudou de cor. Ela estava bem bonita com as folhas bem verdinhas, mas como eu trouxe aqui para o quintal, ficou assim. Manchou as folhas. E aqui uma outra Dracena também de resgate. Eu tenho eu tenho essa Dracena verde. Essa aqui também foi encontrada. Quando eu encontrei nem sabia a cor. Peguei o caule, plantei e ela brotou. Aí eu tenho essa verde e tenho essa outra aqui, que também é de resgate. Essa aqui é a variegata. Olha, bem lindona. Como eu falei, essas plantas elas crescem bastante, rendem muito. Então, as pessoas sempre fazem poda e aqui é normal, é comum as pessoas descartarem esse tipo de planta na rua. Aqui eu tenho comigo Ninguém Pode. Esse também é uma planta de resgate. Olha que lindão. Gente, olha o tamanho dessa folha. folha. Folha muito grande. Ele está com a folha maior que esse outro aqui. Esse aqui, a estampa é diferente. Bem bonito também. Eu achava esse muito grande e agora encontrei esse que cresce muito mais. Esse aqui eu já, depois que eu plantei ele aqui, vou mostrar aqui para vocês, que eu já podei. Aqui, olha, está até brotando. E ele está plantado aqui em um vaso médio. Já esse aqui, ele é plantado em um vaso bem grande. Aqui eu tenho mais comigo Ninguém Pode. Esse aqui também é de resgate. É o mesmo que eu mostrei anterior. E aqui tem mais planta de resgate. Aqui eu tenho uma angibóia. Essa planta também eu encontrei já faz bastante tempo. E ela está assim, olha, bem grandona. Quando eu encontrei, era um pedacinho. E ela cresceu muito. E aí, recentemente, eu coloquei esse outro suporte aqui. E ela está cada dia mais aumentando. aqui uma outra planta. Aqui uma outra planta que também encontrei na rua. Eu tenho esse lírio da paz. Esse também, eu acho que eu tenho vídeo no canal. Vou estar deixando aí na descrição. Eu encontrei o vaso inteiro. A pessoa comprou. Daí, com o tempo, ele ficou feio. Daí, a pessoa descartou na rua. Eu vi e peguei o vaso e fiz o replante. Hoje, ela está assim, olha, rendeu bastante. Também é uma planta de fato. Cultiva uma planta que não tem segredo. E aumenta bastante. E aqui eu tenho mais um vaso de espada. Como eu falei para vocês, sempre que eu encontro, eu pego. Aliás, eu pegava porque agora eu já nem tenho mais espaço. Então, quase não estou pegando planta assim, quando encontro. Só mesmo quando eu não tenho. Porque eu já tenho bastante espadas. Eu acho que eu tenho três baldes, três vasos com espadas. Esse aqui também está bem grandão. E aqui, tem mais uma planta maravilhosa. que eu encontrei alguns galhos na rua. Já tem bastante tempo também. Que é esse costos variegato. Uma vizinha fez a poda e descartou na rua. Daí, eu peguei um galinho. Gente, olha o quanto ele cresceu. Ele está enorme. Muito bonito. É uma planta bem simples. Não é uma planta nada exigente. É uma planta que rende muito. Ela emite bastante brotos. E aqui, olha onde eu podei. Ela soltou esses dois brotinhos. Uma planta muito fácil de cultivar. E aqui, mais planta de resgate. Aqui eu tenho esse filodendro. Tem esse cachepozinho de filodendro. Esse aqui também é uma planta que eu encontrei na rua. Como eu falei, são plantas comuns. Plantas simples que as pessoas descartam. Eu tenho esse outro. Olha só, como vocês podem ver. O formato da folha é diferente. Esse aqui é a folha mais comprida. E tenho esse aqui com a folha maior. A folha mais oval. Oval. Eu acho diferente. Talvez até seja a mesma planta. Os dois são plantados em cachepôs. Com casca de pinos. Olha, os dois estão aqui. Eu não sei se é a mesma planta. São bem parecidos. Porém, esse aqui tem a folha maior. E esse aqui, a folhinha um pouco menor. E aqui um outro filodendro também. Esse é bem maior. Esse também eu resgatei. Esse aqui já fica bem grandão. Olha só. E rende muito. Pensa numa planta que cresce muito, gente. Aqui eu já fiz várias podas. Aí sempre eu podo aqui e coloco embaixo. Aí o vaso está bem cheio. Agora ele não está muito bonito. Porque ele está aqui embaixo dessa escada. E chega essa época que cai tanto limão. E acaba que amassa as folhas. Mas olha, ele é bem grandão. Ah, eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui o meu costo sanguíneo. Está em floração. Olha que lindão que está. Gente, olha só. Está saindo muitos brotinhos aqui, olha. Uma pena que eu vou ter que trocar ele de vaso. Porque ele está no filtro. E como tem muitas raízes, está trincando. Trincou o filtro. Olha, ele está em floração. Uma florzinha bem simples. Bem diferente. Bem linda. Aqui eu tenho algumas folhagens. Olha só o... Olha só o filodendro que fica aqui embaixo da escada. Ele está mais bonito. E aqui outras plantas que eu tenho que foram resgatadas. Eu tenho essa cheflera. Gente, isso aqui era um galinho bem pequeninho assim. Olha o tamanho que está. Cresceu bastante. São os crotos. Os crotos também aqui eu acho muito. As pessoas podem jogar fora. Eu sempre pego. Aí aqui eu tenho... Vou mostrar alguns aqui que são de resgate. Eu tenho esse. Que inclusive está saindo um galinho aqui, olha. Com a folha comprida. A folha dele é assim. A folha dele é assim. Brotou esse galho aqui. Olha que saiu uma folha normal. E aqui já saiu as folhinhas compridas. Teve uma mutação aqui. Esse aqui também é de resgate. Aí como o meu espaço é pouco. Às vezes eu coloco mais de um no mesmo vaso. Daí eles demoram para se desenvolver. Chega nessa época que eu tenho que fazer a rega com mais frequência. Esse aqui também é de resgate. Brasileirinho. É um bem antigo. E aqui tem mais. Eu tenho esse. Esse aqui também é de resgate. Aqui está uma mistura. Tem esse aqui. Esse aqui tem a folha bem grandona. É porque... Ele estava enorme. Eu fiz a poda e ele começou a brotar agora. Está assim. E esse aqui também eu encontrei na rua. Aqui, olha, eu tenho esse que é de resgate. Esse aqui e esse. Esse aqui eu encontrei vários. Inclusive eu levei lá para a chácara. Plantei lá. Eles estão bonitos. Não sei agora com o tempo seco se eles vão resistir bem. Aí aqui eu tenho mais alguns. Esses aqui eu consegui em trocas. Ah, eu tenho esse aqui também, olha. Esse aqui está bem grandão. Esse eu ganhei de uma amiga. Esse aqui é de resgate. Esse aqui eu encontrei e coloquei aqui no mesmo vaso. Tem aqui nesse vaso. Esse vaso aqui tem caládio. Está em dormência. E eu acho que são essas as plantas que eu resgatei. Que hoje estão maravilhosas. Olha que eu tenho mais brilhantina. Há uma outra planta que eu resgatei recente. É essa dracena. Encontrei várias mudas. Espalhei por aqui em vários vasos. Vamos voltar aqui. Espalhei elas aqui, olha. E elas já estão brotando. Coloquei nos vasos dos caládios. Coloquei um pedacinho em cada vaso. Vou ter bastante dela. Aí uma outra novidade. É que meus caládios estão começando a sair da dormência. Gente, olha isso. Olha que lindo. Aí eu tenho esse. E esse aqui brotou com tudo. Olha que maravilhoso que está. Está bem lindão. Esse foi o primeiro a entrar em dormência e também foi o primeiro a sair. Isso é muito lindo. Está brotando aqui, aqui e aqui. Saíram três brotos. Na verdade está saindo mais. Nossa, que legal. Bastante brotos. Essa aqui também é uma planta de resgate. É uma andracena. Essa andracena pleomele. Tem bastante tempo que eu encontrei. Olha só. Ela é plantada nesse pequeno vasinho. Não se desenvolveu porque é uma planta que cresce muito, porém não se desenvolveu por estar sendo cultivada nesse pequeno vaso. Então é isso, pessoal. Essa é alguma das plantas que eu resgatei. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.